e fala pessoal pessoal como muito sabe é eu parei um pouquinho de trazer hack mod agora estou ensinando a fazer as coisas e para quem não viu eu fiz uma votação lá se vocês que eu ia trazer um vídeo que vocês pedem muito aí é muitos reclamam que não tem pc esse é o celular aí esse vídeo vou fazer pelo pc é aí você pode seguir tanto pelo pc tanto pelo celular de forma fácil e rápido e é e eu parei de trazer hack eu não quero entrar em nenhuma equipe nem nada que muitos me chamam aí tem que ficar respondendo todo mundo um por um eu quero já mas deixa aqui avisado aqui ó aí quando o que eu voltar com mod trazer vídeo de hack aí eu posso é até entrar minha minha equipe entendeu mas por enquanto não eu quero mais que ensinar meu canal aqui ó entendeu esse vídeo vou fazer mais aviso e é na é que na votação que eu fiz lá eu falei que para quem não viu é que eu fiz uma votação tá lá na comunidade do canal aí só lá e olhar é aí que esse vídeo eu vou fazer depois porque essa série que eu tô fazendo é a série do básico então vamos trazer mais conteúdo mais do básico isso aí tá meio online sabe vamos trazer mais da forma offline depois nós começa desse negócio de online aí essa série aqui é do básico mesmo como vocês viram o primeiro vídeo foi só para passar para outra tela é só para vocês é que revê o código que passa para outra tela aí no outro vídeo nós fez nós fizemos lá ó é a é que é uma tédio login básico que era e fiel sim e eu tô querendo mais trazer mais conteúdo para quem não entendeu e fiel sim aí eu tô querendo aí eu tô eu tenho vários projetos para trazendo aí eu tô querendo trazer mais de fiel sim e fiel sim é o que você mais vai usar nos projetos se e se não e é isso esse vídeo fazendo ele mais para falar aí durante os outros vídeos aí eu vou trazer mais na prática e é isso e é qual conteúdo que eu trago nesse nessa série aqui eu vou trazer não que eu não diga falar para fazer flutuantes negócio que é me avançar assim é que eu quero ensinar mesmo é do zero para quem quer aprender mas que programação eu vou ensinar do zero eu até já falei para muitos que eu tô querendo criar uma série que vai ser só para criar flutuantes vários outros aplicativos e é isso qualquer mas se você quiser que eu trago mais é projetos de fiel sim comenta embaixo um vídeo explicando sobre fiel fazendo vários é que aplicativo em um só projeto sem ser fazer vários projetos não só e é isso aí comenta embaixo que eu posso tá fazendo sua sugestão aí então é isso espero ter gostado do vídeo se gostou deixe seu like e se for novo se inscreva e ativa o sininho e é isso falo valeu e fui e aí e aí e aí